Vou pegar meu travesseiro. Eu só vou pegar meu travesseiro só e tô indo embora. Você vai embora mesmo? É que eu fiz bolo de leite. Tá quentinho. Eu peguei tirar do forno. A forma grande? Foi, tá que ela não torna assim. E fiz o outro assim. Não, não quero saber não. Só pegar meus dois travesseiros aqui e tô cascando fora. Mas você não quer mesmo bolo de leite? Com café. Com coco? Eu coloquei coco assim. Leite condensado. Aquele coco ralado? É, o coco ralado. Com cafézinho com leite. Acabei de passar o café também. Tá, se você quiser. Tá quentinho. Acho que quem tá quente é eu, né? Com cabeça quente. É, eu acho também. Eu acho. Deixa esses negócios pra lá, né? É bobeira isso, né? Vem tantos anos de casado, né? Então, né? Eu vou... Eu vou... Você quer... Vamos lá ver esse bolo? Vamos com os cabelos em colete? Vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.